Aqui com o Joesso Ribeiro, Joesso que está responsável pela seleção de Rodelas, contratação aí em Neguinho do Bode, um cara que joga muito, foi artilheiro, foi campeão e hoje está aqui, show aí dessa contratação. Bem, eu queria primeiro saudar a todos aí que estão acompanhando a TV Rodelas, é um grande parceiro aí com a gente, fazendo esporte. Dizer que a gente está fazendo novas contratações para o município, a gente pretende filiar a Liga Baiana de Futebol e a gente, buscando sempre aí com a nossa equipe, que está no esporte aí, eu estou aí dando essa ajuda à nossa secretária, para que a gente possa fazer um bom trabalho na área do esporte, não só no futebol, mas em todas as áreas. E a contratação foi certa, é um cara que jogou muito no campeonato, campeonato regional, o Taço João Batista Oliveira, foi artilheiro, campeão, cara com sete gols e ele foi artilheiro e campeão. Eu acho que foi uma boa contratação, você acha? Exato, é o nosso treinador Clodoaldo, que eu quero agradecer aqui, em antemão a Clodoaldo Esquerdinha, a Zé Soares, que estão à frente aí do esporte, a toda a equipe. Clodoaldo, e todo mundo viu a qualidade dele, é um artilheiro, um cara nato, ele tem muita qualidade técnica e física, e a gente contratou para somar, somar com nossos atletas aqui de rodelas, e o que precisar, que Clodoaldo precisar, e a equipe precisar, o prefeito Emanuel vai estar de portas abertas para estar fortalecendo ainda mais o esporte. E o treino continua, né, Jéssico? É, o treino continua, eu convido a todos os atletas aí, venham participar, venham fazer parte dessa equipe, que nós vamos longe. Se Deus quiser, a gente vai participar de vários campeonatos em toda a região, com o apoio da Prefeitura Municipal. Eu queria agradecer ao prefeito Emanuel, que no médio, é esforço nenhum. A gente, o nosso município, ele tem uma banda marcial, e é a única que está em plena atividade nessa região toda. Então, não é só esporte, a gente faz todo tipo de modalidade, até a banda marcial, que eu quero aqui, né, parabenizar a banda marcial, que está fazendo um excelente trabalho. Lá nós temos o professor aí de Belém de São Francisco, que está muito bem representado dentro do nosso município, a banda marcial. Eu falo o Joaquim Ribeiro, do Estado do Vida e da Boleta, para a TV Rodelas. Música 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 Música